Tchinchanteca Cabahane, Romulaychú. Estamos aqui no Marcelinho, estamos saindo de manhã. Estamos com o trabalho. Presta isso para o trabalho. A Maria também está aqui estendendo um pouco de maconde. Ok. Fique a mangonha. Já tirei o maconde de dentro. Já estou a estender. Tem para apanhar já também o solo. Está bom, esta hora só vou tirar as 17 horas. Então ele também seca mais rápido. Essa é a primeira baena ainda? Sim, essa que tiramos ontem. Essa que está aqui é de um chão tem. Mas dentro ainda tem. Você se vê na professora na cunha? Está difícil de apresentar tudo de novo. Está bom, Tudode quando tinha fumado antes de Enjoy. Ahí é só um nichiko muito, logo vamos lá. Vamos lá. Vai, vamos lá E aí sim, אנô. Aqui fica até o palco, já desce. Tira, tira aí. going, En evita birção seca busca. E aí, vai, doch. Ok, você já está um pouquinho seco, porque já está, contém já é dois dias, vai fazer três dias já no soco, também já tem muito na lona, aqui está o maconde, dessa vez ele deu bem, está mesmo bem grossinho. Pronto, para ir no mercado, para os clientes ligarem que está disponível. Vamos ver, vamos ver, tirar um pouco para comer e também vamos vender lá um pouco, e também vamos guardar semente, quem quer guardar semente, não é só comer e vender, também quem quer ter semente, para amanhã nós poder semente de novo, recolher mais. Muitas sementes. Ok, vou mais buscar dentro, ainda tem uma barreira cheia e tem mais um kiboto no pano, então vamos buscar já. Aqui em Angola kiboto é um campo kiboto, uma semente, chama-se kiboto, que está embarrado no pano, chamamos kiboto. Aqui está a nossa barreira e o nosso kiboto. Kiboto é um kiboto. Isso aqui é o kiboto. Tá, tá. Aqui está a nossa barreira e o nosso kiboto. Este também foi tirado ontem. Este é o primeiro macundo de nós. A tirar? A tirar lá, a recolher. Mundo de macundo é porrada de macundo. Hoje não se faz colheta. Se colher todos os dias, até acabar. Vamos trocar, vamos fazer amanhã. Hoje vai se fazer outro tipo de trabalho. �vos mas vários campos para fazer a criança. Então, já! Poder tornação. Aí você também precisa pegar a puisque, O que é isso? Vamos lá para o bairro. Que pra bagunos ficar no chão e pra não. Tem muita areia. Vamos aqui areia. Já passou a vassoura? Vá tem. Porque nós estamos sempre a pensar que cozinheira. Vamos aumentar. Vai ter o gato sem pepano. Quando vão acabar. Durante o dia, entre a manhã, depois da manhã, sei na cidade. Volve uma lona grande. Porque aquela lona grande foi na casa das galinhas. Então tem que se comprar uma outra. Essa é da casa do doutor. Essa pequena. Num, num. Um. Um novoа. Mamã. Um novo voce. Um novo voce. Um novo voce. O que é isso? Está caindo, não é? Não está? O que é isso? Se for para recolher, ainda saiu uma barreira. E essa aí? Vamos recolher amanhã o selinho. Ok, aqui terminou de estender o maconde, agora ele vai ficar aqui até para apanhar o solo e vai lhe fazer muito bem. É só controlar até para não ver galinha, porque galinha também come muito esse maconde. E de momento eu vou fazer outras coisas de casa. Eu tenho um filho de 15 anos, cura. Quem? O velho? 15 anos. Onde é o Max? Ah! Quanto é? Como é que você vai fazer? 16? Não. 16 anos. A gente tem que acabar. Hoje mudamos de aula, mudamos de trabalho. Queremos fazer o trabalho de semear o feijão. Ontem acolhemos o maconde. Tive muito partido onde acolhemos o maconde. Hoje, vamos plantar feijão e tirar essa capinha que está aí. Essa mata tem que sair já. Vamos partir da mata. Acabei de plantar feijão. Amanhã vamos ver se a tia, a mãe do Antônio não aparecer. Então, vamos cavar e semear de novo feijão. A última parte do feijão é essa aqui. Acho que até amanhã, se nós ir. Então, no dia 22, vamos plantar feijão. Só se nós ficar aqui amanhã, então amanhã 21, também terminamos. Hoje, isso só tem que depender da disponibilidade do doutor. O que é isso aí? Tudo o que está acontecendo aí? Não, não estou. Vamos lá. Há um sozinho. O que é isso aqui? Nossa, fica muito bem. Olha o que ele está indo para a gente. Olha o que está aqui. Agora olha o que está indo. Olha o que está indo a gente. Não está indo a gente. Não. Eu não estou a gente aqui. O que é, é que faz a gente. Lá, a gente é mangonhão, estamos aqui atrás dos caras para acabar desse mel e feijão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a capina, essa parte de baixo, amanhã para acabar, para acabar, a sala do feijão. Também está chegando o Natal, temos que ir lá ficar um pouco na cidade, em casa com a família. Sim, temos que ir lá visitar a família, com as crianças, é importante. E está lá, como, e isso faz farsa. E tem um cabocado na cidade, está como. Se alguém faleceu, quem morreu. Sim. É bom, se não pode ir com as crianças mesmo. Aqui em Angola, o 25 de dezembro, é um dia de família. Sim, como morar com a família. Um dia de sentada familiar, toda a família se encontra só numa casa, no 25. O 31 de dezembro, é quando cada um fica na sua casa, mas 25 mesmo, é um dia de família, reunião familiar. Um dia de família, tudo mundo se encontra, é por isso mesmo, obrigada. Depois temos que... Estar na cidade. Temos que estar na cidade. Vigamos para as crianças. O calor do pai, na criança vai bem. Marcos, você não vai na cidade? Não vou. Você vai ficar aqui, irmão? Escura. Eu vou ficar aqui. Imagina a tua avó, né? Sim. Temos que estar na cidade, você mesmo com a família, você mesmo tem como não, com aquele sorriso, aquela alegria faz bem, em casa. Faz bem essa alegria. Leva erva. Eu vou levar erva. Um peixe grelhado. Um peixe grelhado. Um peixe grelhado. Está aí um fio de bombom bem batido, bem limpo. Ele também vai buscar. Quem? Eu só vou bazar. Um fio de bombom bem limpo. Não, Nelson. O primeiro eu vou deixar o tixico vir. Eu vou deixar lá. O tixico daí ele vai lá. Pode aqui. Vai vir aqui dia 25. Vou deixar lá. Vou acabar deixando lá. Vou ir. Maia. É moto. Bata o dedo da passagem. Você chega aí. Você já paga. É 100. É 200. É 150. É 150. Você paga 100. É 100. Não. Eu já tenho 15 anos. Já tenho mais. Você paga 200. 200. Sim. A idade. É 100. Ah. Pela altura só. Você foi para a idade. Quanto é? dela. Pela dura. Tem. Não. Não. É. É. Não. 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 É. A gente comprou para não sei o que, por causa disso. eu vou encher a barriga que ela? oi cara? 2010, não 2010 eu nasci agora 2010 não 2010 eu não 2010 11 11 saiu bem a prova? saiu bem prova de que? matemática vamos saber bem amanhã não sei de que? eu não quero falar matemática ou português eu não quero falar eu quero falar que é isso lúdumérum eu não quero falar não sei de que é isso lúdumérum não sei mais matemática hum é um portatipo, né? hum mano que vem lá estudar nos avôs né? yeah e até que vem na cidade mesmo que que é isso? cidade escola explicação hum hum e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O trabalho está duro, duro. O trabalho está buscando, é duro, duro. O trabalho está buscando, é 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 duro.